A Ford resolveu fazer o lançamento da nova Ranger em duas partes, a gente já conheceu as versões topo de linha, né? Eu sei que vocês já viram, mas se alguém tiver dado mole ainda, não assistiu, não conheceu ela com a gente, vou deixar o link aí embaixo, então quando acabar aqui você vai lá conferir, tá bom? Mas agora ela está lançando as versões de entrada, tá bom? As versões focadas em trabalho, tá? A XL e a XLS, vem que eu vou te contar tudo! Vamos começar falando de mecânica, preço, que eu sei que é o que vocês querem saber, tá bom? E aí depois eu vou contando a diferença de equipamentos de cada uma. Antes da gente começar, já deixa aquele like, né? Compartilha com todo mundo que vocês sabem que vai gostar, que pode querer comprar esse carro, que quer saber mais sobre essas picapes. Se não for inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo ao canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, vamos começar pela XL, que é a versão de entrada, né? A versão focada para trabalho, para frotistas, vocês veem que a frente dela já é diferente, tem um para-choque de plástico, pensando em custo, né? Se estragar, essas coisas. E ela é equipada com o motor turbo diesel 2.0, tá? De 170 cavalos, 41,2 kg de torque e a transmissão é a manual de 6 marchas e ela vem por 240 mil reais, R$ 239,990. E aí quando a gente fala de XLS, que é a que tá aqui do lado, que as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes, que aí a gente tem mais detalhes, mais diferenças. Para começar, a mecânica é exatamente igual daquela dali, então, turbo diesel 2.0, mas aí a gente tem a XLS 4x2 e a XLS 4x4, mas aqui a gente já tem o câmbio automático de 6 velocidades. A 4x2, R$ 235 mil reais e a 4x4, R$ 260 mil. Mas aí a gente tem uma novidade, vai, já tinha saído esse boato aí há um tempinho, mas aqui eles apresentaram com uma novidade que é uma outra versão da XLS, olha só, que é a XLS com motorzão V6, que a gente já tinha conhecido nas versões topo de linha. Então, é o turbo diesel 3.0 de 250 cavalos, 61 kg de torque, transmissão automática de 10 marchas, tá? Então, para quem quer o desempenho, né? Mas que não tinha aí uma grana, não dava para desembolsar os R$ 340, R$ 320 mil da versão limited ou até os R$ 290 da XLT e aí quer esse desempenho, mas vai ter um pouco menos de requinte, um pouco menos de equipamento e pode pagar os R$ 280 mil que estão cobrando por ela. Agora eu vou te contar a diferença de cada versão e depois a gente vai para a pista e para o off-road. Então, fica aí! Então, falando de equipamentos, vamos começar pela Ranger XL, que é a de entrada, que tem uma nova suspensão dianteira e traseira com um curso maior também, 10% maior, graças aos amortecedores que agora são externos à longarina. O sistema de freios também foi redimensionado. E aí, desde essa versão, já vem com 7 airbags, acendimento automático dos faróis, luz de direção diurna, né? O assistente de partido em rampas, que todos os carros hoje têm, controle automático de descidas, o piloto automático com o limitador, que não é o ACC, tá gente? O ACC é o controle de cruzeiro adaptativo. Esse aqui é aquele limitador de velocidade que mantém a velocidade. A roda de aço, aro 16, de aço estampado, aro 16, e ela já vem com um quadro de instrumentos digital de 8 polegadas e com a multimídia, com a tela de 10 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é uma coisa que eu achei bacana, que desde a versão de entrada, você já tem essa conectividade, nessa tela, tanto no quadro de instrumentos, quanto na multimídia. Só na Limited, que é a topo de linha, que a multimídia vai ser de 12 polegadas vertical, que aí vai ser um pouco maior. O resto é tudo igual. E também já vem com o ajuste do volante de altura e de profundidade, que é bem bacana para achar a melhor posição de dirigir. E aí, vocês estão vendo na tela agora um comparativo que a própria Ford fez com a Ranger XL e a Hilux STD e a S10 LS. Quando a gente passa para a XLS, que é uma versão acima da XL, a gente tem as opções 4x2 e 4x4, e os equipamentos são basicamente iguais. O que vai acrescentar em relação à XLE, que vão ter os quatro modos de condução, que quando a gente for lá para o off-road, fica aí no vídeo, eu vou mostrar melhor. Tem o ar-condicionado na segunda fileira e, por causa disso, também tem mais saídas USB. Então, na XL só tem duas saídas USB e, a partir da XLS, já tem quatro por causa do ar-condicionado, então, para a galera lá de trás. Tem faróis de neblina, já tem os faróis full LED, o carregador de celular por indução, sensores de estacionamento traseiros, sistema anti-capotamento, o engate de reboque também e todas as versões com 4x4, aí a XL também. Então, só essa versão XLS 4x2 que não tem. Todas as versões com sistema 4x4 tem o diferencial traseiro blocante. Na XLS, já passa a ter rodas de liga leve aro 17 polegadas, tá? Só a topo de linha Limited, que vai ter aro 18. E, a partir da XLS, a gente também já tem câmera de ré. E, quando a gente fala da XLS com o motor V6, a grande estrela dessa versão é, de fato, a motorização, né? Motor e transmissão visando o desempenho. De equipamento mudam poucas coisas, como tem o sistema Start-Stop, o freio de mão eletromecânico, freios a disco nas quatro rodas e a tração também muda. Passa a ter a tração 4WD, a 4WD, né? Com o seletor, que aí você tem a 4x2, 4x4 High, 4x4 Low, né? Reduzida. E o 4x4 Automático, onde o sistema automaticamente decide quando é melhor e como é melhor usar a tração. Aí, vocês estão vendo também o comparativo que a Ford fez com a Hilux SRV e com a Maroc, que também tem o motor V6, são aí mais próximas de preço. Vocês podem conferir a lista completa de equipamento de todas as versões e ficha técnica no link que tá na descrição aí do vídeo, aí embaixo. E agora, algumas considerações também, que eu achei uma mancada. Só ter, por exemplo, o protetor de caçamba na versão topo de linha, eu acho que é um item que deveria ter desde a versão de entrada. E em segurança, eu também acho que pecou um pouco. Eu acho que desde a versão entrada, deveria ter um sistema de monitoramento da pressão dos pneus, que só tem na versão topo de linha. Um sensor de chuva, deveria ter pelo menos a partir da XLS, não tem, só tem nas duas versões topo de linha. E em segurança, eu acho que desde a XLS, pelo menos, deveria ter um alerta de colisão frontal e um sensor de ponto cego. Que mesmo na limite do sensor de ponto cego, só tem dentro do pacote opcional, né? Mas eu acho que são coisas que pelo preço da picape, pela tecnologia, né? Que a Ford tá oferecendo aí, tudo que tão querendo mostrar que a picape tem, eu acho que são itens que poderiam ter ali, pelo menos a partir da XLS. Achei mancada não ter. E uma coisa muito importante, falando de picape, é volume da caçamba e capacidade de carga. A gente até já viu isso no vídeo do lançamento das versões topo de linha, mas vamos lá. Volume da caçamba, 1.250 litros. E a capacidade de carga, ela muda de acordo com a versão, porque equipamentos, enfim, tem algumas coisas que mudam o peso da picape. E isso influencia diretamente no peso que ela pode carregar. Mas vocês estão vendo o quadrinho aí com o peso de todas as cargas. A XL, claro, é que carrega um pouco mais de carga dentre todas as versões, com 1.071 quilos. Então, meu povo, vamos dirigir essa picape. A gente tá na XLS, tá? Não tem a XL aqui pra gente andar. E tô com o motor 2.0, turbo diesel, 170 cavalos. Tá? 41,2 kgfm de torque. Então, vamos pra pista de asfalto. A gente já tinha conhecido a Limited, né? Que tem o motor V6. E aí, eles estão lançando agora as versões de entrada. E há uma grande novidade também, que as versões de entrada, a XLS também ganhou uma versão com o motor V6. Como a gente já andou no V6, então já deixei pra andar no 2.0 mesmo. Ah, a gente vai passar nas pistas especiais. Qual que a gente vai passar? Pula um bocado. Mas faz parte, né? Um carro feito pra carregar mais de uma tonelada. E uma coisa engraçada. Eu tô achando ela... A Limited é mais silenciosa do que essa daqui. Apesar de ter um conforto acústico, ela é mais silenciosa na Limited. Essa aqui você ouve mais motor. Vou passar no asfalto bem rugoso, mais áspero. Então, a banda de rodagem tá... Sente que esse conforto acústico tá bem bom. É mais motor mesmo que a gente ouve. 55 e ó, pé no fundo. Chegamos a 100. Não é desempenho, gente. Essa picape entrega, obviamente, né? Sabe disso. Quem quiser mais desempenho. Tem a versão V6 que eu comentei. Que aí vai ser mais focada nisso, né? Então, você tem o turbo lag. Mas uma coisa que me impressionou é que eles comentaram. Essa versão aqui é equipada com o câmbio automático de seis marchas. Eles falaram que ele foi reformulado, foi recalibrado. Principalmente focando, né? Nas engrenagens e no câmbio. Nas trocas serem mais suaves. E realmente as trocas são quase imperceptíveis. Muito suave. Ó. Tanto na redução, quanto... Principalmente na... Quando vai aumentar a marcha. Você quase não percebe. Isso é muito legal. Isso traz muito conforto, né? Acelerar de novo, estamos a 100. Mas é legal que mesmo acelerando você... Eu falei que você ouve o barulho do motor. Mas você não tem uma... Não te incomoda o barulho acelerando, sabe? Não te dá aquele incômodo. Mas anda bem. Estamos aqui a 140. Porque estamos numa pista de teste, sabe a gente? Para andar a 140 na estrada, pelo amor de Deus. E aí, realmente, não incomoda. Começa a dar um pouco de barulho de vento, mas... Normal. Né? Quando a gente está mais rápido, isso aí, todos os carros dão isso. Uma certa velocidade. Alguns começam um pouco antes, alguns começam um pouco depois. Mas aí, realmente, em uma velocidade mais alta, o motor não passa esse... Não passa barulho aqui dentro da cabine. Vocês estão conseguindo escutar bastante barulho de vento. Mas a picape é muito gostosa de guiar. Isso a gente já tinha visto na Limited. Realmente, você não sente que você está numa versão de entrada. Você tem um quadro de instrumentos digital bem bacana. Uma tela bacana aqui, multimídia também. O câmbio automático, o volante com comandos. Enfim, você não sente que você está numa das versões de entrada. Óbvio que você tem a... Para a esquerda? Para a esquerda. Você tem a XL, que vai ser a versão de entrada mesmo. Que é uma versão mais simples, focada realmente mais em trabalho e para frota. Mas, enfim, se você quer uma das versões de entrada, você sente que você está num carro... Num nível acima, né? Isso é bem legal. De conforto e de conveniências aqui dentro, nesse sentido. Gente, aquele primeiro contato extremamente rápido, né? Só para realmente passar as informações para vocês e uma primeira impressão. E aí, vamos ver se a Ford manda logo esses carros para a gente. Para a gente ficar uma semana e testar direito. Bom, meu povo, estamos indo para a minha parte preferida, que é a off-road. Para me dar uma animada aqui. E estamos na XLS com motor 2.0, na versão 4x4. Entrando aqui na pista off-road da Ford. Vamos ver se hoje essa pista off-road está legal. O que já teve vez que no lançamento da F-150 foi uma pista off-road muito sem graça. Eu gosto quando a pista está legal. Falaram que choveu, que a pista está top. Vamos ver. Vamos para a areia agora? Vamos. E aqui você vai poder fazer a escolha de modos de condução. Ah, essa versão já tem os modos de condução, né? A diferença é que você vai olhar no seu cluster ali, em vez de olhar na tela, né? É igual na limited. Então, no normal, o echo, rebocar e o escorregadinho. A gente vai deixar no escorregadinho? Pode ser. Então, não. Vamos deixar no modo escorregadinho. Você pode também, se quiser, colocar num 4x4 travado a seu critério. Ah, tá. Essa versão tem o 4x2, o 4x4 e o 4x4 low, né? Tem a reduzida, legal. E como é a 4x4, também tem o diferencial traseiro-blocante, né? Que todas as 4x4, a partir da XLS, tem o diferencial traseiro-blocante. Então, a gente está saindo de modos de escorregadinho e 4x2. Aí, lá no meio, a gente para e muda. Posso ir? Pode ir. Vamos lá. É o controle entrando. Legal. Iu! Agora eu vou mudar, deixar no normal, então. No normal e colocar o 4x4. De 4x2 ele vai também? Boa pergunta, mas o 4x4 ele está indo com certeza. Escorrega. Mas ele vai te trazendo. Eu amo. Eu amo o 4x4. Amo. É gostoso, né? Nossa, que areia. Vamos parar, mas você sai. Eu adoro tolar carro até lançamento. Vou te avisar isso aí. Eu gosto é assim. Será que de 4x2 sai? Vamos deixar de 4x4. Posso? Vai, então. Mudei para o 4x2. Ok. Vamos lá, está no normal e no 4x2. Agora eu parei no meio da areia fofa. Tranquilamente. Aqui já temos uma areia fofa com lama. E é que foi tranquilo, hein? Sim. Olha aí, meu povo. É bacana. A gente passou nesse mesmo trajeto com a Ranger Alimiter, né? No lançamento. Com o motor V6. E agora estamos com o 3.0, o turbo diesel, né? V6. E agora estamos com o 2.0. De 165 cavalos. E está indo super bem, né? Que você sente uma diferença absurda. Você vai sentir mais essa diferença. Se for num asfalto e quiser um desempenho, né? Que aí, obviamente, vai ser... O V6 vai te entregar mais. Mas aqui, para quem for fazer um off-road com a Ranger, eu estou curtindo, hein? Vamos ver. Mais para frente é mais legal esse trajeto. Vamos ver lá na frente. Vai ficando mais emocionante. Vai. Eu acho muito legal que, realmente, você vê na suspensão, na Limiter, também vi isso muito. Como melhorou essa sensação de pular aqui dentro, né? Porque uma caminhonete média, onde você precisa levar carga, as caminhonetes sempre foram desconfortáveis, né? Elas sempre pularam muito. E, óbvio, pula um pouco, claro, né? É um carro feito para levar carga. Mas como as caminhonetes evoluíram, então, mais confortáveis hoje. Hum, agora vamos passar no primeiro tanque de água. A capacidade de imersão dela é de 80 centímetros. Hum, muita lama. A gente continua no 4x4, é para manter, né? Muda o modo de condução ou posso deixar no normal? Pode deixar no normal. Tá, bora. Hum. Ih, está fundo mesmo. Ai, adoro essa parte. Uhul. Legal. Pode falar que o motor V6 está fazendo falta aqui, não. Importante que a gente está falando também, tem vários protetores embaixo, né? Já que a gente está aqui no meio da trilha do Off-Roast, temos vários protetores. Uma característica diferente da Limited para esse carro também é que esses daqui vêm equipados com pneu AT. Hum. Então, provavelmente, você vai sentir uma diferença na tração do veículo. Tá. Você fez com pneus de asfalto essa experiência na Limited. Sim. É, o pneu faz uma diferença enorme, né? É tremenda, sim. Isso ajuda, essa versão sendo mais para trabalho, isso ajuda muito, né? Sim. Essas subidas e descidas, né? Que tem um ângulo mais pesado, que você vê, é aí que você vê como o ângulo de ataque melhorou. Não é que vocês veem, a gente está, não está raspando a frente. Está dando esse impacto, mas não chega a raspar a frente. Um subidinho mais complicado depois do tanque. Ai, eu amo isso aqui, gente. Uma coisa interessante, as pessoas veem, às vezes, uma situação complicada, elas querem pôr o pé no acelerador e sair de uma vez, e o Off-Roast não é sobre isso, né? Você tem que, com calma, você tem que deixar os controles trabalharem. É ir devagarinho ali no pedal e vai tranquilo. Tão devagar quanto possível, tão rápido quanto necessário. Perfeita essa frase, perfeita. A base do Off-Roast é essa. E eu queria dar uma acelerada, assim, Patom. Estou achando. Para a gente ver, né? Para a gente testar direitinho. Você vê que mesmo mais rápido, assim, o impacto é maior, mas ainda, do que eu falei da suspensão. Suspensão, a evolução é muito grande das picapes de uns anos atrás para hoje em dia. Incrível isso. Aquela curva ali com o seu Willys, se você fizer daquele jeito, acho que você passa reto. Não dá, não. Tadinho. O Suni está suando ali, comendo. Não, eu estou aqui, ó. Eu sou passageiro de uma profissional. É. Ó, eu estou a dois por hora. Ele está indo deslizando aqui. Ai, que delícia. Você está gostando tanto que eu acho que o jeito é você dar um migué e vir de novo, viu? Nossa, eu troco o asfalto pelo Off-Roast de novo fácil. Gente, está muito fundo isso aqui. No lançamento da Limited não estava assim, não. Caramba. Uma coisa importante em alagamentos, viu, gente? Devagar e sempre. Tá? Devagarzinho e sem parar. Que delícia. Adorei. Um belo tanque de água e de lama. Muito bom. Valeu, São Pedro. Acabou o meu Off-Roast. Então é isso aí, meu povo. Nova Ford Ranger nas versões de entrada para vocês. Apresentei tudo, mostrei os comparativos que a própria Ford fez com os concorrentes de preço, de equipamentos. E quero saber a opinião de vocês. Vamos bater esse papo aí nos comentários. Quero saber o que vocês acharam de relação ao custo-benefício, tá? A Ford tem vindo aí agressiva em relação aos concorrentes para recuperar a confiança dos consumidores, né? Então me contem aí, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri